meu deus trazer marido para shopping não dá muito certo não meu deus a pessoa vem no shopping olha isso meu deus do céu Jesus misericórdia aqui ó gente já está aí a chuva vamos agora ele vai o que é isso velho você está no sul manda aqui não me achou ele gastando e eu vim me gastar na rocha no jeito você comprou onde a mãe nasceu nasceu do peito é isso e aí